Fala rapaziada! Seguinte, uns meses atrás foi anunciado um RPG novo da Atlus, sim, a empresa pica do Steam Megami Tensei e do Persona, que acho que todo mundo conhece Persona né? Inclusive o diretor desse jogo vai ser o mesmo do Persona 5, o que aumenta ainda mais as chances de dar muito bom. E o trailer do jogo chamou muita atenção, tava muito foda e me hypou bastante, ainda mais que eu amo Persona. E dois dias atrás a Atlus fez uma live mostrando uma pá de coisas do jogo, e eu vi muita gente ilusiono pra caralho e hypando pra caramba o jogo. Eu quis mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem como é que vai ser. Vamos lá essa enrolação, bora conferir tudo aí e ver se o jogo é bom mesmo. O bagulho já começa aqui como? Ceninha de anime do jeito que a gente gosta. Tem que ter um loiro gostoso. Aí porra, os bichão do Piece Persona. O torneio pelo trono? É uma pinha. Cara, a arte, exatamente o que a gente conhece ali do Persona, tá muito bacana. Aí o menuzinho ali de equipamentos. É que a gameplay aqui eu não sei como é que vai ser, né, porque Persona é um jogo de turno, aqui não tá, isso aqui não é um jogo de turno, caralho, esse golpe foi muito legal, caralho, o estilo ali do menu do Persona é muito da hora, mano, né, olha tá muito estiloso, muito estiloso mesmo esse menu, gosto muito aí dos detalhes que eles colocam, medo e ansiedade, eles sempre levam as pessoas estrelas, esse lugar, não é uma utopia, se isso é o mundo real, então ele pode morrer junto com você, nossa trilha sonora, vai, ele ganhou uma luta ali, ó, não só nós, mas qualquer inocente foco ele não vai encontrar uso, é um novo dia, e sua luz brilha sobre o rei Luís como o rei Luís como o rei Luís, que tá muito foda, tomara que eles lancem um enredo bem maneiro aí, em fim, clinging a um sonho, vai me dar bem, sabendo tudo isso, eu vou aclarar os ideais que você abandone, e terminar em seu estado, metafor, refantásio, xbox, rex, n, pc, vai ser lançado aí dia 11 do 10, eles confirmaram a data, 11 de outubro de 2024, cara, tá muito bacana, Será que vai ser um mundo abertão, mano? Porque eu vi ali que você consegue viajar pra vários lugares, xbox, e pc, obviamente, né, xbox é o caralho, esse é o diretor do jogo, ele trabalhou no Shin Megami Tensei 3, Persona 3, Persona 4 e Persona 5, mano, o cara é pico, vai falar do jogo, compartilhar algumas informações pra gente, tá, já vamos falar da premissa do jogo, ah, o maluco quer virar rei, vai juntar uma galera ali pra virar rei, ah, o rei foi assassinado, ah, o rei foi assassinado, ah, tá, vai ter, é o Game of Thrones aí, vai ter mesmo uma guerra pelo trono, já que o rei foi assassinado, e qualquer pessoa pode se juntar, vai juntar a galera ali, vai tentar ver o rei, aliados de diferentes tribos, ah, pelo visto ali parece que você é de turno mesmo, pelo que tá mostrando aí de fundo, vários mapas, ah, um jogo emocionante, um jogo completamente afluxado, tá, ah, tem muita coisa a ser emocionado, então eu espero que você vai ficar com nós até o final, ah, gostei, interessante aí, uma briga pelo trono, game play agora, the title logo design is based on the concept of a city's main street, it conveys our hope that players will enjoy a journey through a world full of diverse tribes, what makes metaphor different from other fantasy RPGs is the perspective of their world in which our world is their fantasy after players enter their name they must answer the questions is fantasy limit to the confines of imagination would you call it a powerless creation the game questions the power of fantasy, a power we all possess, tá, a gente vai ter algumas escolhas ali que a gente vai ter que responder, eu não sei se isso aí vai mudar alguma coisa no jogo, o nosso protagonista's journey and goal is to save the prince who has been cursed, this is a scene from the beginning of the game, ah, isso é o início do jogo, o que diferencia isso from previous atlas RPGs is that we've added a more dynamic sense of action, the turn-based battles are still essential to the combat, but we've incorporated real-time attacking and dodging elements, as well as dashing around and analyzing to keep things exciting, no beginning of the game, the protagonist isn't strong yet, so the difficulty of the battles is intentionally pretty high in this area, ah, início do jogo vai ser bem difícil, we wanted players to get a sense of both tension and accomplishment, I might die if I risked fighting right now, so I'll explore cautiously during this segment, that said, there are multiple difficulty levels and convenience factors to make things easier, so we hope anyone who wants to play can enjoy it, in this scene, our fairy companion casts a musical spell, quem tá falando com a gente é a fadinha, the music of the game is in the head of the protagonist, the composer behind the music is Shoji Meguro, people probably know him from the Persona Series, but I have to not be constrained by his trademark pop style, and to take on the challenge of creating a totally new sound to fit this game's world, I hope you'll look forward to hearing it, this is a very large area in the game, and you can see hordes of enemies ahead, the main aspect of this game is that you can decide which enemies to fight, and how to deal with them, but let's play more battles later, first, let's take a walk around a city, this is the first time on our journey, the Royal Capital Grand Trad, the background art was designed by Koda Kazuma, a guest artist we are thrilled to work with, and the architecture comes along with the unique symbolism and medieval painting like shaders, so I hope you enjoy taking it in, here we are at the entrance of the city, and you probably noticed the massive armored vehicle, the protagonist will ride around in this to travel the world, the original designs of these vehicles were created, and you can turn around the store, I'll get into the journey aspect in a little bit, so let's walk around the city a bit more, using magic, you can ride around on your sword to get from one place to another quickly, I wouldn't define this game as being open world, but we took care of the flesh out even the distant backgrounds, so you can feel the unique atmosphere of every location, now we're heading towards an alley, the atmosphere changes a lot from the main street, this is where the mission is open, that's not something you see very helpful in my main stories, you'll also notice some people cowering in the streets, because this world has a prevalent gap between rich and poor, as for our protagonist, he's a boy from an inferior tribe, abhorred by others, despite his social standing, he's going to participate in the royal tournament, you'll find many problems in each town you visit, and of course people will need your help, these interactions affect his popularity in the streets, these interactions affect his popularity in the streets, oh, sobe popularity? let's check out the town map, you can see where you're currently located, and then instantly, anywhere you can visit anywhere, this should help make the journey more comfortable, let's zoom out to the map of the entire kingdom, this is the royal capital where we are now, in this world, the areas between cities are dangerous areas, referred to as wastelands, which makes travel difficult, unlike our world today, as the story progresses, your main hub moves from city to city, and with that, let's take a look at a new city, this is Martira, a town we unveiling for the first time, it's a pastoral town, quite a contrast from the capital, it may be normal in other fantasy RPGs, but through these acts of the climate, that we have a new place, I hope you get a true sense of being on a journey, which is a difficult thing to convey in modern days, by incorporating a unique sense of daily life into traveling, it may be taking a true view as real as possible in this game, you will encounter all sorts of things on the road, so please look forward to how the story unfolds. Let's drop in at the recruitment center in this city, here you take requests to fight dangerous monsters, these threats to the city are called bounties, bounties, bounties give you some nice rewards, which hopefully encourages you to challenge them, and this is just one of the many challenging aspects the game has to offer. This is the weapons shop, each city you stay in has various facilities, and in this game your choice of equipment is especially important. in metaphor, we wanted to give you the freedom to customize your party your own way, so we hope you will even find some joy in making preparations to explore dungeons in your own style. Let's enter the tavern. I see an informant here, an informant offers hints about dungeons and battle strategies. Even collecting information like this is something we put a lot of thought into making enjoyable. The back of the tavern is actually an inn. This thing in the town and staying at a new inn, that's half the fun of traveling, isn't it? There's so much to do in these cities and towns that I can't cover at all, so stay tuned for further announcements. Moving on, let's hop into the gauntlet runner and head to the battlefield. The gauntlet runner is a vehicle that can travel safely across wastelands. A mobile base, if you will, with movement and mechanisms that allow it to run on magic. So our protagonist and many others travel in their gauntlet runners to gather popularity. Let's go ahead more. This is the gauntlet runner. You access the round table here. All your allies gather back from town, and a map of your journey opens. Most RPGs don't have a time limit on the adventure, but metaphor revolves around the concept of dates and time. It's like a person here, guys. The concept of dates here is very important for people today. Travel often has a fixed itinerary, such as three days and two nights. So in this game, we've captured the travel experience with predetermined lengths of activities and structure. But within that, what you do, where you go, is up to each player who can choose to do things differently. You're free to spend your time as you please. Here we have the list of quests I've accepted. Here we have the list of quests I've accepted. You have a set time frame to complete the main story objective at each location you visit. But these side quests play an important role in the story too. Some require fighting strong enemies. This game probably will be in Portuguese. My orders offer rare equipment. The order in which you take on these quests will have a great impact on how difficult the battles feel. So which challenges you take on first will play a big factor in your experience. Now let's pick a destination and head out. Okay, we have departed. In most games, you arrive at your destination instantly. But here you're inside the world, heading towards it. Imagine, for example, living in a camper with your travel companions. Cooking, conversing, camping and more. We want you to have a realistic traveling experience. So we designed the game to reflect on it. This is the kitchen. You can cook the ingredients you've gathered with your friends to make valuable items. In the back is the common room. Looks like nobody is here right now. But your allies will often visit you to spend time with them. Let's see if there will be many characters. There is also a collection of books for you to read. Or if you don't want to do anything, you can sleep here. As you can see, we have a capsule capsule shaped beds. The gauntlet runner's interior is quite spacious and you have its own engine room. Here is a washing machine. And you'll find cleaning supplies too. I hope you're excited to learn more about how they're going to do it. You've come to stay in the middle of the park. You've come to stay in the middle of the park. And you climb up the ladder to the deck. You can see it moving through this massive world. You can even see the monsters going overhead. The combat room has so much to do as you head to your next stop that it's impossible to tell you all here. So please stay tuned. Once you've prepared in the runner or a city, you'll arrive in a dungeon. Here's an introduction to the combat system, which is critical to making progress. This is the entrance to a certain dungeon. Let's check the main menu before we head in. Here we have features like... ...Ladrão, Cavaleiro, Guerreiro e o Mago, o protagonista. Like items, skills and equipment. You can see that the UI has always been one of our strong suits. It's something that we were very particular about. It's been a lot of time navigating dungeons in RPGs. So we wanted to give players a beautiful interface to enjoy a stronger sense of immersion. Let's check out the customisation stream. The key to strengthen a party and metaphor lies in the job system. And the growth of these jobs is critical to advancing through the game. In the middle of the power of these jobs is called Archetypes. The Archetypes are very important elements in this game, which I'll give you a few more details on. But in fact, there are science. The protagonists acquire these archetypes, especially the power. Think of them as heroic figures everyone possesses. Their powers manifest in various forms. Caralho! É uma horribilidade isso aqui? Caralho, bacana. Exemplos de alguns archetypes que aparecem early no game incluem o Seeker, que é um all-rounder em battle. O Mago, que atrapa as weaknesses com magia ofensiva. E o Mago, que pode roubar as resources. O ladrão é pra roubar, né? Mas o ponto clínico do sistema aqui é que o personagem pode fazer uma transformação. Um... Tá, o protagonista deve ser igual ao pique do persona mesmo. Ele deve conseguir ser a classe que ele quiser. E os outros personagens devem ser travada a classe deles. Once you enter the dungeon, use your power of your companion's fairy to analyze your surroundings. Caralho, parece 100 inimigos pra porra na dungeon. Isso vai te dar um tipo de ranking de inimigos próximos. E, por isso, eu quero dizer o quão fortes eles são. Como você pode ver, muitos inimigos estão correndo azul, o que indica um nível mais baixo. Em outras palavras, inimigos mais fortes. Uma das coisas que nós mantemos em mente durante o desenvolvimento foi o nosso objetivo de fazer o jogo mais rápido e mais exilibrado como possível. Puta, isso daí tem no persona também. Quando você é muito mais forte que o inimigo, você consegue dar e cá nele. Foi isso que ele fez ali. Os inimigos que eram azuis são muito mais fortes e querem uma parada mais rápida. Ó, isso aí é amarelo, né? É, os perigosos são os amarelos. Ah, ele consegue chamar ali geral da party pra bater no bicho. Ali o bicho começou bem mais fraco. Antes do inimigo que você percebe, você ganha um bônus primeiro ataque, só como esse. É, o primeiro ataque, quando você chega e começa com a vantagem. A proposta de equipe que você compreende um esquadro para lhe derrotar com habilidades, a parte de equipe antes dela é construída para oferecer um elemento tactical, com mecânicas que podem ser necessários para ambientes e desabandantes. A proposta de equipe permite você engajar e aproveitar batalhas táticas, sem nem desenhar e usar uma variedade de habilidades e estratégias. É, os bichos aqui, ele tem uma parada aqui, ó, chamar o poder do archetype. Você pode dar ataque básico, pode dar guarde, pode passar. Que porra é isso aqui de síntese? De juntar a galera? Tem uns itens. Aqui, ó, os personagens tem tipo umas personas aqui, ó. Dependendo do archetype dele. Arquetype. Ah, se eu não tomar dano, você ganha uns bônus ali de XP, que caralho é fácil. Ah, é, se o cara meter uma paripica ali, conseguir destruir o bicho, pra sentir ele que tem mais recompensa. E a natureza estratégica das batalhas baseadas. É um sistema de batalha com dois aspectos para gostar, então nós esperamos que você tenha divertido quando o jogo sair. Depois, eu gostaria de tocar no volume de dungeons. Como você progressa na história, você vai encontrar os dungeons principais, que você vai atingir como parte da história principal, e os dungeons de lado, que você pode explorar como parte da quest. Tem dungeons principais e secundários. Todos os tipos, claro, vão te atingir como parte da batalha. Em termos do número de dungeons para desafiar, é mais do que qualquer título anterior de nós. Além disso, as mecânicas de dungeons que nós desenvolvemos foram criadas para evitar impactar o balanço e o palco, e reduzir qualquer coisa que possa te aborre. O sistema de batalha nesses dungeons é um dos nossos maiores pontos de vendas. Então, espero que você goste disso. Como nós criamos o jogo, uma área que nós focamos foi como gastar tempo na rua impactou o crescimento de seus membros. Um dos sistemas que simbolizam isso é o sistema de seguidores. Sistema de seguidor. O protagonista vai encontrar e enfrentar várias pessoas sobre sua jornada. E, como ele continua a aumentar esses bondes, esses seguidores vão se tornar seus maiores supporters. E, agora que eu percebi, ela é uma furry. Tá, igual o Persona, a gente vai fazer vários amigos na nossa jornada. Ah, é exatamente. Nossa, cara, esse é uma das melhores coisas do Persona. Esse sistema aí de melhorar ali a sua amizade com outros personagens e isso influenciar no combate, cara. é muito bom isso, muito gora. Ah, vai desbloquear novos arquetipos e você melhorar eles, né? Conforme você... Melhorar a amizade deles. Tem mais a compartilhar sobre os arquetipos, mas nós vamos salvar isso para as próximas anúncias. Eu vou te dar. Eu vou dizer, por agora, que tem um número significativo de eles no jogo. Além disso, os outros membros de partida podem também equipar qualquer tipo de arquetipo. Ah, os aliados também trocam, ó. Os arquetipos. Legal. Ah, eles estão trocando ali, ó. Criou uma party só de brawlers. Que é tipo um porradeiro. Metáforo foi criado com o objetivo de fuzir a ideia de uma jornada com interações interpersonais, partida, combate e um gosto da história que nós descrevemos hoje em uma experiência de jogo. Então, quando o jogo releases, esperamos que vocês possam experimentar esses aspectos até o máximo. O que você pensou? Eles mostram aqui também uma edição de colecionador que vai sair para o Xbox e deve estar custando ruim. E eu não sei porque eles estão dando tanta ênfase para o Xbox, mas esse jogo vai ser lançado para o Xbox Series S, o Xbox One, PS4, PS5 e PC. Então a maioria da galera do canal que joga em PC vai conseguir jogar o jogo também. Então é isso aí galera, deixa o likezão para nós, se inscreve no canal. Eu achei esse jogo aqui fantástico, com certeza eu vou jogar quando lançar a versão de PC que o vídeo acabou. No final aqui eles só mostram, não sei porque eles mostram uma cena do protagonista ali tomando banho. Aparentemente é uma das atividades que você consegue realizar ali no barco deles, no veículo de transporte deles. e olha, aumentou a agilidade e tal. Deve ter o sistema que tem lá no Persona ali de status até para você interagir dependendo dos personagens e tal. Mano, está muito foda, eu que gosto de Persona eu achei o jogo irado. E é isso aí, tamo junto, até a próxima, falou.